Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3 e nós vamos ler o texto bíblico e o verbo como já disse que vai nortear toda a nossa série de mensagens nesse mês de primeiro Êxodo capítulo 3 versículo 8 o texto diz assim bem conhecido por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta onde manam leite e mel a terra dos cananeus dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuzeus por isso desci o Deus que servimos é o Deus que desce é o Deus que vem ao encontro das nossas necessidades é o Deus que decide caminhar ao nosso lado é o Deus que decide participar ativamente da história das nossas vidas e olhando para esse texto tão conhecido da história de Moisés e do povo de Israel eu quero na manhã de hoje lembrar a você que por mais que Moisés tenha passado 40 anos recebendo toda a instrução humana da melhor qualidade possível ele não estava pronto para viver o projeto de Deus e o plano de Deus engano nosso acharmos que investir na universidade, na cultura humana é a grande resposta para as nossas vidas não estou dizendo que você não deve fazer uma faculdade, não estou dizendo que você não deva aprender outros idiomas não estou dizendo que você não deva fazer pós-graduação, não estou dizendo nada disso o que eu estou dizendo é que é um grande engano nosso achar que a solução para a nossa vida está nisto é um grande engano nós pensarmos que a educação humana pode nos preparar para aquilo que de melhor Deus tem para as nossas vidas e Moisés passou 40 anos no Egito sofrendo, recebendo toda a influência egípcia uma grande escola uma grande escola da filosofia uma grande escola do conhecimento mas quando Deus queria usar Moisés essa escola não teve muita valia e aí o que que Deus faz com Moisés? coloca ele 40 anos na sua escola e aí Moisés é chamado né Moisés é incluído na escola divina e ele passa 40 anos os irmãos conhecem a história 40 anos ali né pastoreando o rebanho do seu sogro no meio do mato longe de toda a civilização desconhecido desvalorizado desprestigiado agora veja que curioso o texto bíblico vai dizer e na conversa que né quando nós pregamos sobre José na conversa que José vai ter com seu pai o seu pai vai dizer assim ei José engraçado né você está aqui no Egito e os egípcios acham a profissão mais é é vergonhosa que existe é ser pastor para os egípcios o pastoreio era uma profissão indigna era uma profissão vergonhosa está lá em Gênesis capítulo 43 e curiosamente Deus também vai tirar Moisés do Egito e vai trazê-lo para o pastoreio por isso que Moisés entra em crise por isso que Moisés vai dizer assim Deus eu não estou entendendo muito bem quando eu estava lá dentro eu tinha influência eu era conhecido eu era respeitado não era neste momento que o senhor teria que me usar para ser o libertador do meu povo agora que eu sou um Zé Ninguém agora que ninguém me conhece agora que eu já não tenho mais influência agora que eu saí fugido de lá o senhor vai me mandar de volta para lá porque Moisés precisava passar na escola de Deus e o capítulo 3 é a formatura de Moisés e Deus é o paraninfo daquela noite e quando Deus desce Ele desce com o seu discurso Ele desce então com a sua motivação Ele desce com os seus propósitos e é isso que eu quero trabalhar com vocês na manhã de hoje como que Deus desce e por que que Deus desce é claro que quando a gente vê o versículo 8 está claro é óbvio Deus desce para libertar o povo de Israel mas por que Ele faz isso e de que maneira Ele faz isso na formatura de Moisés dessa escola de Deus que Moisés precisou passar durante 40 anos agora vem então Deus como o paraninfo fechando o curso e enviando Moisés de volta ao Egito então como que Deus desce então como que Deus desce Deus desce pelo fogo Deus desce né da sarça que não se queimava é ali que Deus se manifesta Deus se manifesta como fogo Deus se manifestou como uma sarça que não se queimava parece-me que Deus está querendo dizer exatamente assim para Moisés Moisés vocês estavam lá no meio do fogo no meio do fogo dos fornos que faziam os tijolos no Egito e lá eu não deixei que vocês fossem consumidos e agora eu estou aqui me apresentando a vocês como fogo para lembrar que lá no Egito eu não deixei que vocês fossem consumidos o mesmo fogo que vocês viveram lá dos fornos do Egito agora eu me apresento para fazer uma lembrança a você para lembrar ao seu coração que o Deus que não deixou você ser consumido lá é o Deus que se apresenta agora a você e não vai deixar com que essa sarça com que esse arbusto se queime para lembrar a você que eu sempre estive ao seu lado mas é curioso que Deus desce e o texto bíblico diz que Deus desce porque Ele ouviu porque Ele viu o clamor de um povo que estava sofrendo Ele ouviu, Ele viu o clamor né da opressão do povo dEle e Ele desce já com a mente ou já com a decisão tomada libertá-los veja, Deus não desce para fazer juízo do povo de Israel Deus não desce para ver se o povo de Israel merecia o livramento ou a libertação ou não Deus não desce para convencer o povo de Israel a caminhar com Ele quando Deus desce na forma daquele fogo na forma daquela sarça que não se queimava Ele desce também para ensinar mais uma vez a sua graça a sarça é lembrança de graça porque Deus Ele não trabalha naquele momento Ele não espera naquele momento uma resposta do povo de Israel uma melhora do povo de Israel uma devoção maior do povo de Israel um arrependimento do povo de Israel Ele simplesmente desce porque Ele não aguenta mais ver a opressão do seu povo e ali Ele não faz mais nenhum juízo Ele desce Ele desce Ele queima naquele arbusto Ele aparece para Moisés e já com a decisão tomada graça sempre vai ser uma necessidade para aqueles que querem fazer o ministério e a obra e levar a mensagem do Evangelho adiante mas curioso Deus olha para Moisés e diz assim Ei Moisés tire as sandálias é engraçado né porque anos atrás nós éramos convidados a colocar as sandálias lembram-se disso? coloque as sandálias da humildade e Deus fala assim tire as sandálias porque aonde você está pisando é território santo Deus desce para mais uma vez apresentar a sua santidade a Moisés e ao povo de Israel naquela experiência o texto bíblico diz que Moisés tirou as sandálias e escondeu seus rostos escondeu seu rosto porque ele não queria ser consumido pela glória de Deus é parece que quando Deus desce na minha vida e na sua vida ele inunda o meu coração de graça e me coloca numa posição que eu sempre devo estar na presença dele de pecador merecedor dessa graça que luta para viver em santidade na sua presença então porque que Deus desce Deus desce para se apresentar como Deus da graça Deus desce para se apresentar como Deus santo Deus desce para lembrar ao povo de Israel que esse povo sempre deveria andar baseado na graça dele e na santidade dele que Moisés seria enviado e que no ministério de Moisés ele deveria evidenciar graça e santidade Deus desce para nos convidar a uma vida de santidade uma vida de pés no chão uma vida de rosto encoberto uma vida de reconhecer que somos pó e pecadores e que precisamos dele mas Deus desce também e o texto bíblico vai nos dizer no versículo 8 porque ele quer se revelar como Deus presente ele quer se revelar como Shekinah ele quer se revelar como nosso vizinho ele quer se revelar como alguém que está intimamente preocupado com a minha angústia e com a sua angústia ele está intimamente e realmente preocupado com a minha dor e com a sua dor ele desce para se revelar um Deus que é presente na história das nossas vidas não alguém que dos altos céus reinando dos céus reinando do seu trono simplesmente vê a vida passar e dá ordens comandos e desordens e descomandos manipulando pessoas manipulando a sociedade e ao seu bel prazer não, esse não é o nosso Deus nosso Deus também não é aquele que dos altos céus no seu trono olha para a terra e fica indiferente aos acontecimentos daqui olha o que o texto bíblico diz o texto bíblico diz que Deus ouviu viu o clamor ele não mais suportava ver e aí é o segredo do Deus que desce o seu povo sendo oprimido Deus sempre vai descer para defender o seu povo e quando ele não descer ele sim dos altos céus do seu trono ele vai dar ordem aos anjos para defender o seu povo nesse caso o povo estava sendo subjugado injustiçado malhado maltratado judiado vocês conhecem a história os fornos não paravam de queimar os tijolos tinham que ser feito todo o tempo era trabalho cada vez mais trabalho e quando foi pensado a ideia quando Moisés falou olha nós precisamos sair daqui faraó disse vamos dobrar vamos triplicar a carga de trabalho desse povo para que eles não pensem besteira Deus ouviu o clamor de Israel viu o sofrimento de Israel ah como é gostoso saber que nós temos um Deus que desce o Deus Shekinah que está ouvindo o seu clamor que está vendo o seu sofrimento e ele não está indiferente insensível a isso ele não está insensível a sua luta ele não está insensível ao seu ador ele não está insensível ao seu sofrimento muito pelo contrário ele continua agindo ele continua vindo ao seu encontro ele continua indo ao encontro da sua necessidade nem sempre nem sempre atende os nossos desejos porque nem sempre os nossos desejos é o melhor para nós às vezes temos um desejo que achamos que de fato é o que nós precisamos mas nosso coração é enganoso os nossos olhos vêm limitado então nem sempre Deus vai atender o seu desejo mas sempre Deus vai atender a sua necessidade ele sempre vai agir na direção da sua necessidade por isso ele desce ele desce porque Moisés precisava de encorajamento ele desce porque Moisés precisava de direção ele desce porque Moisés precisava de instrução de inspiração ele desce porque o povo de Israel precisava de libertação todas as vezes que nós tivermos uma necessidade Deus vai agir Deus virá o nosso encontro Deus virá a nossa necessidade Deus irá supri-las porque ele é Shekinah porque ele é Deus que desce porque ele é Deus presente como é gostoso ver que a oração daquele povo não foi apenas ouvida mas foi vista pelos olhos de Deus como é bom saber que a injustiça que aquele povo estava sofrendo foi vista pelos olhos de Deus que a opressão que aquele povo estava sofrendo foi percebida por Deus não é assim que muitas vezes nós gostaríamos de sentir e viver os nossos dias quantas opressões nós sentimos ou quanta pressão nós temos sobre os nossos ombros quantas vezes nos sentimos injustiçados quantas vezes nos sentimos abandonados quantas necessidades permeiam as nossas vidas e eu quero lembrar a você na manhã desse domingo que Deus não está lá no céu reinando indiferente insensível estático inerte inativo não Deus está atento está atento as lágrimas que você derrama está ouvindo as perguntas que você faz está atento também né a revolta muitas vezes do seu coração em um determinado momento mas ele não está lá atento para punir para julgar ele está atento para trabalhar para cuidar porque Deus desce porque ele tem um povo Deus age porque ele tem uma família Deus intervém porque ele tem pessoas que o amam e que acima de tudo ele ama e por isso ele desce para se apresentar de uma maneira como ele nunca havia se apresentado até então vocês conhecem o texto bíblico e vocês sabem que Moisés vai ali tentando negociar com Deus eu não me sinto preparado eu estou fora de forma eu tenho problema de fala não vai dar certo esse negócio quando eu chegar lá no Egito a primeira coisa que Faraó vai perguntar quem está me enviando como se Faraó estivesse perguntando qual é o outro Faraó quem é o outro reino tem outro reino na face da terra que não seja eu tem alguém na face da terra que tenha mais autoridade do que eu tem alguém na face da terra que pode mandar mais do que eu tenho mandado é como se Moisés estivesse dizendo ele vai chegar quando eu chegar lá ele vai perguntar quem é a autoridade que está sobre mim quem é a autoridade que está me enviando e aí Deus vai se apresentar de uma maneira que ele nunca se apresentou e ele vai se apresentar dessa maneira apenas para o seu povo quando Deus quer falar com o Faraó ele fala assim o Senhor o Deus dos Hebreus quer falar quando ele fala com o seu povo ele fala assim o eu sou está aqui quando ele quer falar com o estranho ele fala o Senhor Deus dos Hebreus quando ele fala com a sua família quando ele fala com aqueles que são seus ele diz assim o eu sou Moisés você vai simplesmente dizer ao Faraó que o eu sou enviou você o que isso significa igreja o que é que Deus está querendo mostrar para Moisés que primeiro o eu sou não é para qualquer um o eu sou pode estar até disponível a todos mas acessível apenas àqueles que amam Jesus o eu sou é algo da intimidade da família sabe aquelas coisas que você tem como família eu fico pensando quais são o vocabulário as brincadeiras que a Carla faz com a família dela quais são as coisas que eles falam que quando eles falam só eles entendem mas ninguém entende e se eu estou de fora e vejo eles brincarem eu falo assim o que está acontecendo mas eles entendem sabe essas coisas de família que a gente tem e que a gente olhando um para o outro e falando uma coisa para o outro a gente entende o que nós estamos falando porque é o vocabulário lá de dentro de casa o eu sou é o vocabulário íntimo de Deus com seus filhos é o vocabulário lá de dentro de casa é o vocabulário que só quem está em casa entende que só quem é filho entende que só quem é redimido entende que só quem foi salvo entende o faraó não entende o eu sou o que é eu sou estou pouco me lixando para esse eu sou eu não sei quem é eu não sei o que ele faz eu não sei de onde ele vem eu não sei para onde ele vai porque ele não vai entender mesmo porque esse vocabulário não foi para faraó esse vocabulário foi para Moisés é a declaração da intimidade de um pai com um filho de um Deus com seu povo quando Deus diz assim eu vi a aflição do meu povo eu vou me apresentar a eles eu vou descer eu vou queimar uma sarça eu vou chamar a atenção de Moisés eu vou trazê-lo a minha presença eu vou conversar com ele e quando ele estiver com medo eu vou me apresentar a ele de uma forma que nunca foi apresentada o eu sou o eu sou não é só a intimidade de uma família de um pai para um filho o eu sou também é a absorvição de todo e qualquer nome que a história possa dar para Deus quando nós estudamos o Salmo 23 nós estudamos um pouquinho os nomes de Deus vocês se recordam dessa série de mensagens se vocês estudarem de novo vocês vão perceber que todo nome que é dado a Deus no antigo testamento está intimamente relacionado a um fato histórico e a uma necessidade do povo quer um exemplo? quando surgiu pela primeira vez Jeová Jireh o Deus provedor foi naquele momento em que Abraão está levando para o sacrifício seu filho Isaac e o menino inteligente igual o nosso Isaac assim ó igual o nosso Isaac aquele menino inteligente o que que ele faz? ele vê que tem tudo ali papai tem aqui o cutelo papai tem aqui a lenha mas está faltando alguma coisa porque eu aprendi do Senhor que quando nós vamos oferecer um holocausto a Deus quando nós vamos dar uma oferta a Ele tem que ter o cutelo tem que ter a lenha mas cadê o animalzinho? mal ele sabia que Deus havia pedido para o papai Abraão que ele Isaac fosse o animalzinho mas o que Abraão diz para o filho Isaac Jeová Jireh Deus proverá todo nome que nós temos no antigo testamento ele está relacionado a um fato histórico e uma necessidade do homem quando ele diz Jeová Nisi ele está dizendo num momento histórico onde o povo precisava que ele fosse quem lutasse pelo povo quando ele diz Jeová Rafa é porque ele está diante de um fato histórico onde ele tinha que se apresentar como Deus que cura e assim sucessivamente vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? quando Deus diz eu sou ele está incorporando ele está absorvendo todas essas variações do nome de Deus Moisés você precisa de cura eu sou Moisés você precisa de encorajamento eu sou Moisés você precisa de sabedoria eu sou Moisés você precisa de inspiração eu sou Moisés você precisa de paz eu sou Jeová Shalom rei Moisés do que você precisa? qual é a sua real necessidade? eu sou eu sou tudo o que você precisa ah existe um Deus existe um povo existe uma necessidade você entra com a sua necessidade sendo do povo de Deus e Deus entra com eu sou eu sou o que você precisa eu sou o que você não tem eu sou o que te completa eu sou o que faz o que você é eu sou eu sou o que sou eu sou aquele que engobla aquele que absorve toda e qualquer variação que você possa achar de Deus ou que você possa ter como necessidade ah quando Deus está ali falando com Moisés e quando ele se apresenta para Moisés eu sou ele não está pensando no faraó ele está pensando no seu povo que estava sofrendo e ele estava pensando em Moisés que estava fragilizado olhando para a sua humanidade e aí Moisés ouve Moisés eu sou você não sabe falar? eu sou eu porei as minhas palavras na sua boca você não sabe se é o tempo de ir eu sou eu estou te enviando você está com medo? eu sou a coragem que você precisa você precisa de libertação? eu serei pelas tuas mãos o libertador do meu povo qual é a sua necessidade? o que é que você tem nas mãos? o que é que falta nelas? você é povo de Deus? o eu sou está diante de você e é curioso porque Jesus ele entendeu o que significa ser eu sou Jesus Jesus entendeu essa palavra eu sou e Jesus na sua vida e no seu ministério vai pelo menos oito vezes falar eu sou quer recordar comigo? eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo eu sou o bom pastor eu sou a ressurreição e a vida eu sou o caminho a verdade e a vida eu sou a videira verdadeira eu sou o alfa e o ômega e eu sou a resplandecente estrela da manhã é e você tem o eu sou diante de você porque temer porque viver de mãos vazias porque se assustar quem é o seu Deus? é o eu sou o eu sou que se manifestou na pessoa de Jesus o eu sou que te alcançou com a graça dele o eu sou que te chama para a santidade o eu sou que te apresenta como um Deus próximo como um Deus teu como um Deus do teu povo ele é o eu sou na manhã de hoje eu quero convidar você a viver com Jesus eu quero convidar você a andar na presença do eu sou entre com a sua necessidade e você vai ouvir do Deus eterno eu sou eu sou tudo aquilo que você precisa na manhã de hoje e você vai ouvir